Exclusivo, adolescentes, eles são gravadas espancando, adolescentes são gravadas espancando uma outra jovem a caminho de uma escola em Paulista. Sua filha saiu na última quarta-feira para um dia de aula como outra qualquer, como outro qualquer. O que é que aconteceu no caminho? Boa tarde. Boa tarde. A minha filha estava indo para a escola por volta de seis horas da noite. Essas duas meninas que já vinham ameaçando a minha filha desde o ano passado, minha filha vinha sofrendo ameaças delas, inclusive até de morte. O que eu estou falando aqui eu tenho como provar porque eu tenho todos os prints das conversas, das discussões, tudinho. E aí minha filha estava indo a caminho da escola quando elas duas armaram uma emboscada para minha filha. Quando minha filha drobou a esquina da outra rua, elas atacaram minha filha, elas chegaram dando soco, pontapé, e minha filha passou, eu creio que quase uma hora, em poder delas, apanhando delas. Porque minha filha saiu de casa de seis da noite e chegou de casa de sete. Então minha filha passou bastante tempo, bastantes minutos apanhando delas duas. Elas duas ainda acharam pouco, filmaram as agressões, tá bom? E divulgaram, postaram na rede social. Estava rolando um vídeo aqui da minha filha sendo agredida, aqui por onde eu moro, e eu fiquei sabendo que tinha um vídeo. E aí eu fui atrás desse vídeo, né? E eu consegui apenas um pedaço desse vídeo, o vídeo cortado das agressões da minha filha. Quando eu vi esse vídeo, eu confesso que eu fiquei muito mal, né? Vou começar a fazer terapia. Hoje marquei um psicólogo pra mim, minha filha já está fazendo terapia, né? Então essa situação tem nos abalado bastante, fisicamente e psicologicamente. Realmente estou muito abalada com isso que aconteceu. E a gente observa aí, Gernando, nesse trecho de vídeo, que a menina, a de 16 anos, ela ficou com um galo enorme aqui nessa área da testa. Segundo ela, eu estava conversando com ela aqui um pouco antes, e ela disse o seguinte, que uma das meninas pegou uma pedra e meteu aqui na cabeça dela. Então automaticamente feriu, sangrou e veio aquele galo que a gente conhece popularmente, né? Essa menina sai de casa às seis da noite, sete horas volta pra casa, toda ensanguentada. E por isso que a mãe acredita que foi quase uma hora de espancamento, porque a casa dela, da casa dela pra onde aconteceu essa agressão, é bem pertinho. Ela não levaria ali cinco minutos. Quando sua filha voltou pra casa toda ensanguentada, a senhora não aguentou ver aquilo, né? Quando minha filha chegou em casa, toda ensanguentada, a farda dela da escola branca toda suja, minha filha chegou chorando muito em casa. Aí eu, o que foi isso menina, o que aconteceu? Ela fez, mãe e mãe, aquelas meninas que estavam ameaçando me pegar, elas fizeram isso comigo, e aí minha filha começou a chorar. Eu limpei ela, o pouco que deu pra limpar, e depois eu filmei e mandei pra minha irmã, né? Avisando pra minha irmã o que tinha acontecido. Então eu peço justiça, eu peço as autoridades que tomem as medidas cabíveis, que essas meninas sejam realmente punidas. Porque eu fiquei sabendo, pela mãe de uma das agressoras, que a minha filha não é a primeira vítima, né? Da adolescente mais velha, que foi uma das participantes também nessas agressões. Então eu peço as autoridades que não deixem mais que essas meninas façam outras vítimas, até porque a minha filha não é a primeira vítima. Que isso pare por aqui. E eu fiquei pensando, meu Deus, já pensasse que minha filha tivesse morrido? Se essas meninas tivessem armadas com uma faca, com algum objeto cortante, poderia ter cortado minha filha, poderia ter furado, poderia ter matado minha filha. Se eu tivesse perdido minha filha, quem ia me dar minha filha de volta? Então eu quero justiça, é tudo que eu quero. Estou com sede de justiça, que essas duas meninas sejam achadas e punidas. No vídeo completo, inclusive, dá para perceber o momento que ela está com o galo na testa, né? Depois de levar a primeira pedrada. Depois ela me contou que a menina tentou bater com a pedra novamente, só que aí ela se esquivou e conseguiu se livrar desse segundo golpe. Mas ela no chão e uma das adolescentes, né mãe? Ela pegava a cabeça da menina e ficava batendo contra o chão. Ou seja, poderia ter um trauma ali, um ferimento bem mais grave. Agora, a menina, fisicamente, ela não apresenta mais hematomas. Agora, na noite da quarta-feira, quando isso aconteceu, a senhora nem esperou amanhecer o dia. Já foi direto para a delegacia, né? Para a delegacia. Quando minha filha chegou em casa, naquela situação, eu fiquei desesperada. Eu peguei minha filha, fui levar para o DPCA. O DPCA estava fechado porque já era noite, então eu fui atendida na delegacia das mulheres. E aí eu liguei para a irmã Yolanda, que é a vereadora daqui da cidade de Paulista. A irmã Yolanda me orientou, foi Yolanda quem me mandou o contato da imprensa, tudinho, disse que era para procurar a imprensa. E Yolanda, ela tem me acompanhado, né? O conselho tutelar também, né? Isso, tem me acompanhado desde o início, né? Desde o início, a vereadora Yolanda tem me ajudado bastante, porque psicologicamente eu não estou bem. Não estou bem, estou muito abalada.